Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui em Brasília. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes. Olá, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer se reúne neste momento com executivos do grupo Latam Airlines. E ontem o presidente comentou sobre o processo de canonização de 30 brasileiros feito pelo Papa Francisco. Esses brasileiros foram mortos por holandeses calvinistas no massacre de Canhaú e Uruaçu em 1645 no Rio Grande do Norte. Eles foram vítimas de intolerância religiosa por exercerem a fé católica. Segundo o presidente, esses mártires deram a vida em nome da fé e da devoção. O Michel Temer ressalta que a canonização desses mártires que foram vítimas de intolerância traz um importante ensinamento. Nas palavras do presidente, que sejamos todos mensageiros e construtores da paz e do entendimento. Volto com você, Carol. Obrigada, Ney Pereira. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A projeção de crescimento da economia melhorou e passou para 0,72%. A expectativa de inflação para esse ano teve uma leve alteração e passou de 2,98% para 3%, que é o piso da meta. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. E o comércio está em recuperação. Relatório divulgado pelo IBGE mostra que as vendas do varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados mostram estabilidade do setor, efeitos positivos da recuperação da economia. Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimentos, está tendo mais clientes na loja. No final, agora a estabilidade está melhor. E o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto. Quase 2% se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças. E o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS. E o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma renda, uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para a cumpra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra, tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série, a taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 2017, e a manutenção da massa de rendimentos, isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto. A Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. São 3 bilhões de reais disponíveis para os contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. A consulta está disponível no site da Receita e no Receita Fone, no número 146. Técnicos do DENIT desenvolveram uma ferramenta digital para determinar as condições das rodovias federais. Informações como pavimentação, conservação e sinalização estão entre os itens fiscalizados pelas equipes que percorrem as estradas que cortam o país. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. Paulo César Cunha é caminhoneiro há 15 anos. Ele viaja por todo o Brasil e conhece bem as condições das rodovias do país. Brasil todo, centro-oeste, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Como é que você avalia as rodovias do país? Estão boas. Do que era, melhorou bastante. Estão bem conservadas. O que os motoristas vivenciam diariamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes transformou em números e informações. Técnicos do DENIT avaliaram 52 mil quilômetros de estradas pavimentadas para definir o ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária do país. E os resultados são melhores do que muita gente imagina. De acordo com o ICM, quase 70% das rodovias administradas pelo DENIT apresentam em 2017 bom estado de manutenção. Mais de 20% das estradas estão em condições regulares. Quase 7% estão ruins e 5% em péssimo estado. O Índice de Condição de Manutenção é definido com base na qualidade do pavimento, conservação das margens da rodovia, drenagem e sinalização. Para avaliarem esses itens, os técnicos percorrem a estrada a uma velocidade de 60 km por hora. A gente mapeou todas as rodovias em todos os estados do Brasil. Então, depois desse levantamento, esses primeiros dados vão servir de base para todos os demais levantamentos que vão ser feitos. Isso aqui é o start. Então, a partir dele é que a gente vai ver se está melhorando ou piorando a situação. A outra vantagem é que ele dá resultado de quilômetro a quilômetro. Então, uma rodovia com uma extensão de 100 km, por exemplo, pode ter apenas 5 km ou 10 km muito ruins. Então, a gente sabe aonde atuar. Em vez de a gente condenar a rodovia como um todo, a gente vai justamente no ponto que está problemático. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho